O cara tá louco ó, oi mamãe, a rocha aí cara, tá aí pro ligatório com esse picorol, tá aí cabendo ali ó, como é que é, você apanheceu o canhado aqui que eu falei agora ali, rapaz, você tá doido, ó, um cabelo, tamanho da vida, amor de Deus, é normal, a rocha daí que você tá ligado assim, que aí bota pra derreter lá pro lado do 17, e aí tem o dia 10 que acorre lá com o nosso amigo comenta e vai ficando tudo chamarilhosa aí, ó, com o ribamacão, viu? Ok, rapaz, tô escutando todo mundo aqui, hein? Tô escutando todo mundo, mas lá e desculpando aí, gente, gente demais, hein? Chega de boa aqui, cheguei cinco de uma vez, aí o tipo, ó, sim, ligarinho, que amanhã tem que falar, vai muito tempo que eu não falo com o dinheiro, ligarinho, ribamacão parece que é o ligeirinho, de Brasília. ... 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 O que tem que ter feito, aí a galera que vai sobre a equipe, a gente vai botando para o meio da aladeira aí, sai bonita, vai bonita, olha isso aí. Fala lá com o seu animatório, dá uma boa para a igreja, está lá com a gente, mamá. Fala lá com o nosso amigo também ali, o vídeo que está lá, toidinho, com o dedo, confano, vai para o PTT, está lá com a Noura, com a Aladeira. Olha isso aí, gente, não esquece de fazer isso não, galera, espera aí. Fala aqui, puxa, está bem no centro aí. Não, eu vou deixar com o Vigarista, eu vou deixar com o Vigarista, eu vou deixar com o Vigarista e uma peça mutuca, né? É a música não, é mutuca. Fala aí, Vigarista, eu estou ainda continuando e copiando o Vigarista. O Ligerinho de Brasília, Ceilândia Norte, a 1.300 metros acima do nível do mar. Falou, Vigarista, adiante. É porque realmente a gente já amarece, troca o meu telefone e pronto, hein? Eu não troco o meu não, hein? Se eu passei um certo tempo, não troco mais, porque senão, hein? Pega os colegas do dia. Deixa eu ver aqui, deixa eu desenterrar a Vigarista. Vigarista, então está por aí, monheca. Ok, meu amigo Ribamar, Ligerinho, a mais tubarônica de Brasília. Eu não sei como é que você conseguiu botar essa antena aí de cento e tantos quilos aí nessa torre, né? Que antigamente você tinha uma monstra aí, eu me lembro quando o Roberto Mendonça esteve aí, mas o nosso amigo... Pô, rapaz, esqueci o QRA dele aí, o PX9 e alguma coisa, 5050, cês sabem. E aí cês fizeram um vídeo aí, rapaz, eu achei uma estação Tubarões, que imagine agora com a Delta Loop aí, de nove elementos, eu não sei, parece. É muita estação, o centro tá doido, meu amigo. Por isso que chega arrebentando em todo canto, viu? Uma boa noite, forte abraço pra você e recomendações da família. E vamos que vamos dar procedimento aí, que hoje a casa tá cheia. O que é que é que eu sou? Não, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, então, dez, onze, 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 onze. Dezesseis comigo, hein, dezesseis, hein? Dezesseis comigo aí, quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a novar. Eu fiquei de cima da casa, passei 4 anos namorando nessa antena, passei 4 anos namorando nessa antena. Ninguém sabia fazer do jeito que tu queria, aí eu falei com o neto de Amapá, aí nós sentamos aqui, ele foi fazer uma antena lá em Minha Nápoles, eu fui lá, mas o pote Daqui que inventos em constramo, 9a ao papo, gasto 4.8 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 8 9 7 9 9 9 9 9 10 9 9 11 12 12 12еть 2 13 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 8 9 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 1 9 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 8 9 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 10 Aí tu bota uns grãos vinte de loura Aí fica mergando, ouviu? É, parabéns aí, viu? Parabéns pro Neto também aí É o Costa, meu amigo Costa Esqueci aí do... É porque a idade, né, velho? 60 anos Vou fazer 61 em novembro, se Deus quiser, né? Dia 20 de novembro, aí já viu, né? E o tempo voa, rapaz Comecei em 78 Já tô com esses tempos todos E já tô com 61 anos praticamente Mas é bom Pelo menos o papai do céu tá permitindo Tá aqui até hoje Ok, ô meu amigo Um forte abraço pra você Formiga Atômica, Vila Velha, Espírito Santo É... Lembrando que eu comecei em Aracaju Era o PX6B1144 Sempre foi Formiga Atômica e Olímpia Depois fui pra Bahia Agora tô aqui no Espírito Santo há oito anos Mas graças a Deus que eu tô de volta aqui Ok, ô Ligerinho Forte abraço pra você, meu irmão Ok, ô Ligerinho Que é o PXL, que é o PXL Ah, pode mais, hein? Ah, ó isso Rádio A412 É a melhor frequência Não existe pra ninguém, não, hein? Tá bom? Quem quiser por aí Levanta o peso Levanta o peso Adiante Beep Beep Beep